Para atrair cientistas experientes, o governo vai lançar este ano concursos públicos a estrangeiros. A afirmação é do ministro de Ciência e Tecnologia após reunião com a presidenta Dilma Rousseff. Aloysio Mercadante acompanhou também a audiência do neurocientista Miguel Nicoleles no Palácio do Planalto. O neurocientista Miguel Nicoleles apresentou dois projetos à presidenta Dilma Rousseff, o que leva a educação científica para 12 cidades em áreas de fronteira para alunos de 10 a 15 anos, chamado Escola Sem Fronteiras, e o que decifra sinais cerebrais de portadores de deficiência física para que voltem a andar com a ajuda de uma roupa robótica. Nós estamos agora estruturando todo o projeto financeiro do projeto Andar de Novo, que é um consórcio internacional, existem outros países envolvidos, outras universidades do mundo envolvidas, e agora nós vamos apresentar todo esse projeto em agosto ao senhor ministro e à senhora presidenta. Depois do encontro, o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, afirmou que o governo vai abrir concursos públicos ainda este ano para trazer cientistas estrangeiros ao Brasil. Concursos internacionais para atrair cientistas de ponta, para impulsionar algumas áreas estratégicas no Brasil. Uma parte de profissionais do Brasil e uma parte desses experientes pesquisadores, cientistas internacionais que estão disponíveis e motivados a vir para o Brasil. O ministro da Ciência e Tecnologia afirmou ainda que a presidenta Dilma vai lançar em julho o programa Ciências Sem Fronteiras, destinado a enviar ao exterior estudantes brasileiros nas áreas de Ciência e Tecnologia. O que é 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 Obrigado.